Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sinceramente, eu espero que sim. Eu sou a Val Gomes, sejam todos bem-vindos aqui no canal. Neste vídeo-aula, vou fazer com vocês o passo a passo deste lindo tapete, tampa do vaso. Esta peça, ela faz parte do jogo de banheiro oval Lily. Essa peça que vocês estão vendo, ela ficou com as medidas, pessoal, de bico a bico, de 53 cm de comprimento por 43 cm de largura. Também fiz aqui no encaixe da tampa do vaso, um encaixe super fácil, super prático, rápido para confeccionar. E tenho certeza que mesmo você sendo iniciante, você vai conseguir fazer a sua tampa do vaso sem nenhuma dificuldade. Na confecção desta peça, eu utilizei barbante, laranja e obeste. Neste passo a passo, vou utilizar as mesmas cores. Também vou utilizar uma agulha para crochê 3,5 cm e vou precisar de uma tesoura para corte dos fios. Se preferir, pode fazer o seu jogo de banheiro com o barbante número 8 e utilize a agulha número 4. Desde já, sou grata a você que tenha assistido os nossos vídeos e compartilhado aí nas redes sociais com seus amigos e familiares. Quero convidar você que ainda não é inscrito a inscrever-se no canal e ao inscrever-se ative o sino de notificações para que você seja sempre notificado de primeira mão a todas as novidades postadas aqui no canal. Espero que você goste e tenha um bom aproveitamento deste videoaula. Vamos ao passo a passo? Ah, pessoal, o link do tapete frente da pia e frente do pé do vaso, eu deixo disponível para vocês na descrição deste vídeo e também a quantidade de material que eu utilizei na confecção do jogo de banheiro completo, ou seja, das três peças. Inicio com 19 correntes, dou uma laçada, faço a primeira correntinha, sigo construindo as correntes até completar 19 correntes. A forma de iniciar, pessoal, tanto o tapete frente da pia, como o tampa do vaso, como o tapete frente do pé do vaso, é a mesma. Sempre vou iniciar com 19 correntinhas. Agora, descarto a linha que está na agulha, volto uma, duas, três, quatro, na quinta correntinha, entro duas agulhas, faço um ponto alto. Se você desejar um ponto alto menos alongado, você pode iniciar com 18 correntinhas e voltar apenas três correntes aqui ao invés de quatro. Sigo construindo um ponto alto para cada corrente. Cheguei na última corrente, faço o último ponto alto. Fiquei com um total de 16 pontos altos. Subo duas correntes, formando o primeiro ponto alto. Se desejar um ponto alto mais alongado, pode subir três correntes. Nos próximos três pontos altos, construo ponto alto sobre ponto alto, formando um broco de quatro pontos altos. Faço quatro correntes. Conto um, dois, três, quatro pontos. E aqui, pessoal, entre o quarto e o quinto, eu introduzo a agulha, ó. Não vou colocar aqui no quinto, não. É entre o quarto e o quinto. Após contar quatro pontos altos. Faço um ponto baixo, tá vendo? Uma, duas, três, quatro correntes. Vou contar agora. Um, dois, três, quatro. No quinto, introduzo a agulha. Construo um ponto alto. Sigo construindo ponto alto sobre ponto alto, até o último ponto alto. Formando, novamente, um broco de quatro pontos altos. Então, eu sempre vou iniciar em todas as voltas com duas ou três correntinhas, se você preferir um ponto alto mais alongado. E finalizar aqui na terceira correntinha do ponto alto. Se você fez com apenas duas correntes, você vai finalizar na segunda correntinha, ok? Olha. Como eu estou fazendo apenas duas, subo duas correntes, viro, construo mais um ponto alto. Nesta volta, fiquei no início com apenas dois pontos altos. Uma, duas, três, quatro correntes. Venho aqui no meio dessa alcinha de quatro correntes, construo um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntes. Pulo para a próxima alcinha de quatro correntes, no meio, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntes. Vou pular o primeiro e o segundo ponto alto. No terceiro, construo um ponto alto. No último, aqui na última correntinha, um ponto alto. Fiquei com três alcinhas de quatro correntes e dois pontos baixos. Iniciando com dois pontos altos e finalizando com dois pontos altos. Subo duas correntes, se preferir, faça três. No próximo, ponto alto sobre ponto alto. No espaço de correntes, construo dois pontos altos, formando aqui um broco de quatro pontos altos, contando com os dois primeiros pontos altos. Construo quatro correntes. Vou pular para o próximo espaço de correntinhas, aqui no meio, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntes. Pulo para a próxima alcinha de correntinhas, construo dois pontos altos. Sobre o ponto alto, um ponto alto. No último ponto alto, na última correntinha, introduzo a agulha, faço um ponto alto, formando mais um broquinho aqui de quatro pontos altos. Então, nesta volta, iniciei com um broco de quatro pontos altos, uma alcinha de quatro correntes, um ponto baixo, mais uma alcinha de quatro correntes, e finalizei aqui com um broco de quatro pontos altos. Subo duas correntes, se você estiver iniciando com três, suba três. Viro, construo ponto alto sobre ponto alto. No espaço de quatro correntes, construo quatro pontos altos. Do primeiro até o último ponto, fiquei com um broco de oito pontos altos. Sem fazer correntes, eu vou vir nesse outro espaço de correntinhas e construir quatro pontos altos. E sobre cada ponto alto, um ponto alto, formando novamente aqui, mais um broquinho de oito pontos altos. No final da carreira, vou ficar com um total de dezesseis pontos altos. Como fizemos no início, temos que ficar no final de cada desenho trabalhado, tá, pessoal? Olha, aqui já formou o primeiro desenho. No tapete frente da pia, eu construí cinco desenhos, ou seja, cinco motivos iguais a este. Para fazer a tampa do vaso, vou fazer três motivos iguais a esse. Sempre iniciando com dezenove correntinhas, construindo dezesseis pontos altos, e finalizando com dezesseis pontos altos, ok? Então, agora, para iniciar novamente, subo duas correntes. Se você está iniciando com três, inicie com três. E vou repetir o padrão que eu fiz aqui, pessoal, de quatro pontos altos, pulo quatro, quatro correntes, no meio, um ponto baixo. Vou fazer essa primeira carreira aqui com vocês. Depois, como não tem segredo, vou dar uma adiantada. Quatro pontos, quatro correntes, pulo um, dois, três, quatro, aqui no meio, introduzo a agulha, um ponto baixo. Quatro correntes, pulo um, dois, três, quatro, no próximo, um ponto alto. Sigo construindo ponto alto sobre ponto alto, no último ponto alto, na última corrente, um ponto alto. Seguindo a orientação que passei pra vocês, olha, concluí aqui o terceiro motivo, certo? Ficou assim, com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze carreiras. Aqui, pessoal, eu vou cortar o fio, certo? Se você preferir, você pode fazer mais uma correntinha aqui, ou só puxar aqui para cima. Próxima volta, nós vamos trabalhar com o barbante beige. Eu vou conduzir esse fio aqui, ó, para trás, e já vou aproveitar e fazer o arremate. Se você quiser deixar pra fazer os arremates no final do seu trabalho, também pode, tá, pessoal? Se você estiver trabalhando aí com o barbante número seis, você vai dividir em duas partes de três e três. Se você estiver trabalhando com o barbante número oito, você vai dividir duas partes de quatro e quatro fios. Aí, passe uma parte dos três fios, e faça um, dois, ou até três nozinhos, se você preferir. E já pode cortar aqui o fio, se preferir. Eu vou deixar aqui por enquanto, depois eu corto, pra ganharmos tempo no vídeo. Eu vou iniciar, pessoal, para facilitar, deste lado aqui, ó. Então, eu venho aqui neste ponto alto. Você observa que ele ficou atravessado. Vou dar uma laçada, ó. Volto no mesmo lugarzinho, faço um ponto baixo. Dou uma puxadinha aqui neste fio, subo uma corrente, formando o meu primeiro ponto alto. Se desejar um ponto alto mais alongado, pode fazer um ponto baixo e duas correntes. Faço mais dois pontos altos. Duas correntes. Mais três pontos altos nesse mesmo espacinho, formando um leque. Com três pontos altos, duas correntes e três pontos altos, certo? Faço duas correntes. Pulo três pontos altos. No próximo, construo ponto alto sobre ponto alto. No próximo, um ponto alto, no próximo, um ponto alto, formando aqui um bloco de três pontos altos. Duas correntes. Agora, pulo apenas dois pontos. Um, dois. No próximo, construo um ponto alto. Nos próximos, dois pontos, ponto alto sobre ponto alto, formando mais um bloquinho de três pontos altos. Duas correntes. Venho aqui, pulo um, dois, três, aqui no último ponto alto, pessoal. Então, construo um leque de três pontos altos, como fiz lá no outro canto. Duas correntes e três pontos altos. Se você deixou, como eu deixei aqui a pontinha sobrando, ó, após construir o leque, se você preferir, você pode deixar pra cortar agora. Que aí, já fica embutidinho aqui, tá bom? Então, faço duas correntes, pulo uma carreira de pontos, na próxima, três pontos altos. Vou trabalhar com esse padrão nas laterais da parte maior. De bloquinhos de três pontos altos, duas correntes, pulo uma carreira, na próxima, três pontos altos. E quando chegar na outra ponta, vou repetir o padrão que fiz com vocês nesta ponta. Um leque, pulo três, três pontos altos. Aqui no meio, pulo dois, um bloco de três, pulo três e um leque no próximo canto. Ok? Como não tem segredo, vou dar uma adiantada e já volto pra finalizar a volta com vocês. Cheguei no final da carreira, no primeiro ponto alto, na última correntinha, faço um ponto baixíssimo. Olha como ficou. Então, aqui na parte menor, fiquei com dois cantos de leques de três pontos altos, duas correntes, três pontos altos. Dois bloquinhos de três pontos altos, separados por duas correntes. E na parte maior da peça, fiquei com dois cantos de leques e um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos de três pontos altos, separados por duas correntinhas. Vou cortar, posso cortar e arrematar o fio, que eu vou voltar a trabalhar com a cor laranja. Ok, pessoal? Então, puxo para cima. Olha. Vou trazer esse fio para frente. Conduzo novamente para trás. Vou deixar para fazer o arremate mais no final, mas se você preferir, já pode fazer o arremate do fio. Com o barbante laranja, aqui mesmo onde finalizei, vou iniciar a próxima volta. Então, vou trazer o fio aqui. Dou uma laçada. Introduzo no mesmo lugarzinho, faço um ponto baixo. Aí, dou uma puxadinha aqui para ficar bem firme. Subo mais uma corrente, formando o meu primeiro ponto alto. Construo mais três pontos altos. Vou ficar aqui com um leque de quatro pontos altos. Olha. Sem correntinha de separação. Faço duas correntes. Venho no espaço de correntes. Venho no espaço de correntes. Quatro pontos altos. E sigo construindo. Leque de quatro pontos altos, ou broquinho de quatro pontos altos, nos espaços de corrente, até aqui neste canto. Então, de canto a canto, eu fiquei com cinco blocos de quatro pontos altos, separados por duas correntes. Agora, vou trabalhar com esse padrão nas laterais da parte maior. Duas correntes, somente aqui no início, tá? Quando eu saio do canto, é que faço duas correntes. Vou trabalhar com leques de dois pontos altos. Duas correntes. E dois pontos altos. Então, como eu orientei vocês, só quando eu sair do canto, é que eu vou fazer duas correntinhas de separação. A partir daqui, eu vou construir apenas leque nos espaços de duas correntes, sem correntinha de separação entre um leque e outro. Lembrando que eu estou construindo o leque somente com dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Em todos os espaços, vou construir. Quando eu chegar aqui no próximo canto, volto fazendo com vocês. Fiquei com um total de seis leques de dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Sem nenhuma correntinha de separação entre um leque e outro. Agora, faço duas correntes para fazer o próximo canto. No meio do leque, construo quatro pontos altos. E repito o padrão que fiz na outra ponta, pessoal. Em cada espaço de duas correntes, quatro pontos altos, completando um total de cinco blocos de quatro pontos altos. Quando eu sair deste canto para vir no primeiro espaço, faço duas correntinhas de separação antes de fazer o primeiro leque, como orientei vocês aqui deste outro lado, certo? Como não tem segredo, vou adiantar e volto para concluir a volta com vocês. Seguindo orientações que passei para vocês, cheguei no finalzinho da carreira. Então, na outra lateral, fiquei também com seis leques de dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Para finalizar aqui, faço duas correntes, lembrando que sempre antes dos quatro pontos altos do canto, eu fiz nos quatro cantos, duas correntes antes de chegar aqui nos cantinhos, tá? Na última correntinha, finalizo com um ponto baixíssimo. Ficou assim, pessoal, olha. A parte maior e a parte menor da peça. Onde finalizei, subo duas correntes, formando o primeiro ponto alto. Se você preferir, você pode fazer três correntinhas. Eu vou subir só duas, tá? No próximo ponto, um ponto alto. Construo ponto alto sobre ponto alto. Fiquei com um total de quatro pontos altos. No último ponto alto, faço um aumento. Então, com esse aumento, eu fiquei com um total de cinco pontos altos, ok? Faço duas correntes de separação. E vou trabalhar com esse padrão em todos os blocos de quatro pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto. E no último ponto, um aumento. Cheguei no último bloco de quatro pontos altos. Então, nesta volta, nas pontas, eu vou ficar com broquinhos de cinco pontos altos. Lembrando que sempre antes de fazer o primeiro leque, eu estou fazendo duas correntinhas após o cantinho. Aí, construo o leque. Nesta volta, vou trabalhar com leque sobre leque. Então, fiz dois pontos altos. Duas correntes e dois pontos altos. Agora, para passar de um leque para outro, não vou fazer corrente de separação, como fiz na carreira anterior. E assim, eu vou trabalhar em todas as carreiras que eu for construir os leques. Entre um leque e outro, não vou fazer correntinha de separação. Somente quando eu sair do canto e antes de... Finalizar a volta aqui. Ok, pessoal? Então, vou seguir construindo leque sobre leque. Quando chegar aqui ponto alto sobre ponto alto, um aumento no último ponto alto. Leque sobre leque. E vou finalizar aqui no primeiro ponto alto na correntinha com ponto baixíssimo. Como aqui é o cantinho, quando eu fizer aqui o último leque, eu faço duas correntinhas, porque eu vou estar chegando aqui no canto. Quando eu chegar aqui, finalizo a carreira com vocês. Seguindo orientações que passei pra vocês, cheguei no final da carreira. Eu vou construir, pessoal, mais quatro carreiras trabalhando com esse padrão. Leque sobre leque, sem correntinha de separação. E nas pontas, ponto alto sobre ponto alto. E no último ponto alto, vou fazer um aumento, como eu fiz aqui nessa carreira. Ok? Lembrando que sempre... Antes de construir o primeiro leque, eu estou fazendo duas correntinhas de separação. E depois do último leque, antes de chegar aqui no canto, eu também estou deixando um espaço de duas correntinhas de separação. Ok? Então, para iniciar a próxima volta, é só subir aqui duas ou três correntes, se você preferir. Formando o primeiro ponto alto, e dar continuidade com ponto alto sobre ponto alto, e no último ponto alto, dois pontos altos. A última volta, eu vou ficar com um total, pessoal, de seis carreiras... Aqui, de pontos altos, e com um total de nove pontos altos em cada leque de pontos altos. Ok? Vou adiantar as minhas voltas, e volto para continuar com vocês. Seguindo orientações que passei pra vocês, eu concluí a sexta volta. Então, eu fiquei aqui nas pontas, com leques de pontos altos. Na primeira, com leque de quatro pontos, segunda, com cinco pontos, terceira, com seis pontos, quarta, com sete pontos, quinta, com oito pontos, e finalizei a sexta volta com leques aqui nas pontas de nove pontos altos em cada leque. E na parte maior, que é a parte do comprimento, pessoal, fiquei com, em cada carreira, de seis leques sobre leques, sem nenhuma correntinha de separação. Já finalizei aqui a volta. No primeiro ponto alto, com ponto baixíssimo, cortei o fio. Vou puxar para cima, conduzir aqui por alguns fios, você pode fazer um processo de frente e para trás por alguns pontos. E depois, fazer o arremate, como já orientei vocês, dividindo este fio em duas partes iguais. E dando dois ou três nozinhos. Vou construir agora, uma volta de broco de três pontos altos. Onde finalizei, vou dar início aqui, pessoal, ó. Nesse espaço de duas correntes, entre o leque de dois pontos altos, as correntes de dois pontos altos, e o primeiro ponto alto aqui do leque de nove pontos altos. Então, busco o fio, dou uma laçada, introduzo novamente no mesmo lugar, faço um ponto baixo. Dou uma puxadinha aqui no fio, para dar uma ajustada nesse ponto baixo. Subo uma corrente, formando o primeiro ponto alto. Se desejar um ponto alto mais alongado, pode construir três correntes, quando for iniciar cada volta. Construo mais dois pontos altos, formando um broco de três pontos altos. Duas correntes, pulo. Dois pontos altos, no próximo, faço um ponto alto. No próximo ponto alto, construo dois pontos altos sobre este mesmo ponto alto. Formando, no próximo ponto alto, construo dois pontos altos sobre este mesmo ponto alto. Formando o segundo broco de três pontos altos. Duas correntes. Pulo dois, no próximo, um ponto alto. No próximo, dois pontos altos. Duas correntes. Pulo o último ponto, no espaço de duas correntes, três pontos altos. E sigo, pessoal, por toda a parte arredondada com este padrão. Um bloco de três pontos altos. Um bloco de três pontos altos, nos espaços de duas correntes. E aqui nos blocos de nove pontos altos, vou ficar com dois bloquinhos de três pontos altos. Pulo dois, faço um, no próximo, construo dois. Pulo dois, faço um, no próximo, construo dois. Ok? Ficando no total de espaço para espaço de quatro bloquinhos de três pontos altos. Vou adiantar. Quando chegar aqui nesse espaço, volto para continuar com vocês. Pronto. Da onde iniciei, até esse espaço aqui, pessoal, fiquei com um total de dezesseis blocos de três pontos altos, separado por duas correntes. A partir daqui, sigo com o padrão de duas correntes, e no meio de cada leque, blocos de três pontos altos. Por toda a carreira, vou trabalhar com duas correntinhas de separação entre um bloquinho e outro, ok? Então, duas correntes, vou para o próximo, meio do leque, três pontos altos. Vou adiantar a carreira, porque não tem segredo, quando chegar na outra ponta, repetir o padrão que orientei vocês nesta ponta, e na próxima lateral, o padrão que estou fazendo aqui. No meio de cada leque, bloquinhos de três pontos altos, separado por duas correntes, e finalizar aqui no primeiro ponto alto, na última correntinha, com um ponto baixíssimo. Seguindo orientações que passei para vocês, concluí a volta de bloquinhos de três pontos altos, separado por duas correntes. Fiquei com um total de quarenta e quatro bloquinhos de três pontos altos. Vou iniciar a próxima volta com um bloquinho de três pontos altos, como fiz na carreira anterior. Então, busco o fio, dou uma laçada, volto no mesmo espacinho, faço um ponto baixo e uma corrente, formando o primeiro ponto alto. Se preferir, pode fazer duas correntes. Construo mais dois pontos altos, formando o primeiro bloco de três pontos altos. Faço duas correntes, vou para o próximo espaço, construo três pontos altos. Nesta volta, vou trabalhar com este padrão. De bloquinhos de três pontos altos, nos espaços de duas correntes, separados por duas correntinhas. Quando chegar aqui no final, na última correntinha, encerrar com um ponto baixíssimo. Vou adiantar a minha volta e volto para finalizar a carreira com vocês. Já concluí a volta, olha pessoal, o seu trabalho tem que ficar assim, tá? Olha, bem estendidinho. Se ficar um pouquinho virando assim pra baixo, não tem problema, porque é a tampa do vaso, tá? Mas, no tapete frente da pia e frente do pé do vaso, já não vai poder ficar, certo? Aí, se necessário for aqui, faça três correntinhas de separação na parte arredondada, para não ficar virando no tapete frente da pia. Finalizei aqui a carreira, corto e arremato o fio. Aí, como estou fazendo, puxando aqui, conduzo para trás, eu estou deixando para fazer os arremates no final. Mas, se você quiser ir arrematando a cada volta trabalhada, também pode. Vou construir uma carreira de leques, onde finalizei, aqui, ó, do ladinho, busco o fio, dou uma laçada. Eu estou iniciando dessa forma, tá, pessoal? Mas, se você que é iniciante, desejar amarrar o fio e subir três correntinhas, também pode. Aí, volto no mesmo lugarzinho, faço um ponto baixo e uma corrente. Se desejar, também pode fazer duas correntinhas para ficar um ponto alto mais alongado. Faço mais um ponto alto, duas correntes, mais dois pontos altos, formando um leque. Sem fazer corrente de separação, puro para o próximo espaço, construo dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos, formando o segundo leque. Trabalho com esse padrão por toda a carreira. Vai ficando assim. Quando chegar no final, no primeiro ponto alto, na última correntinha, encerro a volta com um ponto baixíssimo. Cheguei aqui no final da carreira, eu já tinha feito, mas eu desmanchei para mostrar para você. Aqui no finalzinho, eu não faço duas correntinhas de separação, tá, pessoal? Nessa volta, eu construí os leques sem nenhuma corrente de separação entre um leque e outro. Então, fiz aqui o último leque, venho aqui no primeiro ponto alto, finalizo com um ponto baixíssimo. Como eu já tinha cortado o fio, vou só puxar o meu fio para trás. Perdão, pessoal, para cima e conduzindo para trás. Como eu já orientei você, que é iniciante, se preferir, pode fazer o acabamento a cada volta trabalhada. Eu vou deixar para fazer os arrematos no final, para ganharmos tempo no vídeo. Vou construir uma carreira de bloquinhos de três pontos altos. Você pode iniciar aonde você desejar, ok? Vou iniciar aqui, ó, nesse leque onde eu finalizei. Então, dou uma laçada, conduzo o fio para frente, volto no mesmo lugarzinho, faço um ponto baixo, é uma corrente, formando o primeiro ponto alto. Dou uma puxadinha aqui no fio para firmar bem o ponto baixo. Construo mais dois pontos altos no meio do leque. Duas correntes, entre um leque e outro, não construo pontos altos. No meio do próximo leque, um broquinho de três pontos altos. Vou trabalhar com esse padrão por toda a carreira. Brocos de três pontos altos no espaço de duas correntes no meio do leque, separados por duas correntinhas, ok? Vou adiantar a minha carreira. Quando chegar aqui no finalzinho, volto para concluir a volta com vocês. Então, segui construindo broquinhos de três pontos altos no meio de cada leque, separados por duas correntinhas. Aqui no final, fiz duas correntes, no primeiro ponto alto, na correntinha, faço um ponto baixíssimo. Digo na correntinha, porque não sei se você fez um ponto baixo e duas correntinhas, ou se você fez três correntes, no caso aqui, então, será na última correntinha, certo? Aqui, pessoal, eu não vou cortar o fio, porque eu vou fazer mais uma volta. Então, nós vamos fazer a última volta de biquinho. Vou caminhar com pontos baixíssimos, ó, introduzindo a agulha, pegando as duas linhas da correntinha, até o espaço de duas correntes, ó. Subo. Uma, duas, três correntes, formando aqui meu primeiro ponto alto. Se preferir, pode fazer apenas duas correntinhas. A seguir, construo mais três pontos altos. Fiquei com um total de quatro pontos altos. Subo três correntes. Vou voltar aqui, ó, no último ponto alto, pegar essas duas linhas, duas, dou uma laçada, laço novamente, faço um ponto baixo, formando um pico. Laçada, volto no mesmo espaço, construo quatro pontos altos. Uma corrente, pulo para o próximo espaço de correntes, um ponto baixo. Um ponto baixo, uma corrente, e no próximo espaço, repito o leque com quatro pontos altos. Um picô, e quatro pontos altos. Vou trabalhar com esse padrão por toda a volta. Se no seu caso, você observar que está repuxando muito o biquinho, e quiser fazer duas correntes de separação, aqui, ó, antes e depois do ponto baixo, pode. No meu caso, não será necessário. Isso vai depender da extensão do ponto de cada um. Ou, se preferir também, ao invés de aumentar uma correntinha, você tem a opção de fazer cinco pontos altos, um picô, e cinco pontos altos ao invés de quatro. Ok? É assim que vai ficar o seu trabalho. Então, eu iniciei com o leque, e vou finalizar aqui com uma corrente, um ponto baixo, uma correntinha, e venho aqui no primeiro ponto alto, e finalizo com um ponto baixíssimo. Vou adiantar a minha volta, e volto para concluir a carreira com vocês. Pronto, concluí a carreira, pessoal. Finalizei aqui no primeiro ponto alto, com um ponto baixíssimo. Então, como orientei vocês, fiz o último leque, uma corrente, um ponto baixo, uma corrente, e finalizei aqui. Esta peça, ela ficou com 54 centímetros de comprimento por 44 centímetros de largura, pessoal, de bico a bico, tá? Então, você fala, nossa, Val, mas ficou muito grande. Mas, tem um detalhe. Nós vamos fazer a telinha, que é o encaixe da tampa do vaso, aqui, ó, nesta volta. Então, você vai medir ela, na verdade, para o encaixe da tampa do vaso, a partir daqui, tá? Mas, eu acredito que, se a sua peça for aí, até 48, de 48 a 49 centímetros, até 50 centímetros, dá para vestir bem com esta receita aqui. E não vai ficar nem sobrando e nem faltando na tampa do vaso. Ok? Eu vou colocar na tampa, para você entender o que eu estou querendo explicar para você. Olha como que ficou, pessoal, na tampa do vaso. Fica perfeito. Deixa eu mostrar para você aqui, na parte de trás, olha. Tá vendo? E aqui, na parte da frente, ó. Cobre certinho, ó. Nós vamos fazer o encaixe da tampa do vaso, nesta carreirinha aqui, ó. Ok? Então, ela ficou com as medidas de 54 centímetros de comprimento, contando, pessoal, de bico, ó, a bico. E 44 centímetros de largura, contando de bico a bico. A hora que nós vestirmos na tampa do vaso, já com o encaixe da tampa do vaso, que é a parte de trás pronta, aí vai ficar um pouquinho menor, tá? Então, se a sua tampa do vaso for muito maior, aí vai ser necessário você trabalhar uma carreira a mais. Lembrando que ao aumentar o comprimento, automaticamente vai aumentar a largura também, ok? Aí, você tem a opção de fazer ou uma carreira a mais aqui, de bloquinho de três pontos altos, ou aqui, quando você estiver construindo os leques de pontos altos. Causo a tampa do vaso, que você está fazendo, ou na tua casa, ou porém, encomenda, seja muito maior do que esta medida que eu estou passando pra vocês, tá? 54 centímetros, ela vai ficar aí com 50 centímetros livre na tampa do vaso, tirando o bico de acabamento, ok? Então, uma tampa aí de 48 centímetros até 50 centímetros vai vestir, não vai ficar nem muito maior e nem menor, ok? Caso seja menor, muito menor que essas medidas, você também tem a opção de trabalhar uma carreira a menos, quando você estiver construindo aqui os leques de pontos altos. Agora, nós vamos fazer o encaixe da tampa do vaso. Então, você vai pegar a sua peça e vai dobrar ao meio, pessoal. Olha, nesta posição. Deixa eu mostrar pra você aonde que vai ficar a divisão, pra você ter uma noção aí, ó. Tá vendo? O primeiro motivo aqui, ó, completo. O segundo motivo, ou quadradinho, como você desejar falar, nessas correntinhas aqui do segundo, ó, vai ser a divisão certinha da peça, ó. Então, você vai contar aqui, ó. Essas carreiras que nós fizemos de leque sobre leque. Após os leques de pontos altos, uma carreira, duas carreiras, na terceira carreira, ó, você vai colocar uma marquinha, ó. Tá vendo, ó? Primeira, segunda, terceira carreira, ó. Bem aqui na direção das correntinhas, do lado de dentro, eu coloquei uma marquinha, ó. Certo? E aqui do outro lado, a mesma coisa. Você vai contar. Após as pontas, os leques de pontos altos, uma carreira de leque, duas carreiras de leque. Na terceira carreira... Carreira que eu falo, pessoal, não é assim, não, tá? É aqui, ó, um leque, dois leques, três leques, ok? Aí, nós vamos seguir aqui, ó, na correntinha e vou vir aqui e colocar a segunda marquinha. Deixa eu virar aqui pra vocês, porque eu já coloquei as minhas marquinhas. Pra você ver como é que ficou, ó. Bem aqui, pessoal, ó. Um, dois, três. Ao lado, tá vendo, ó? Terceiro leque, eu segui ele até aqui em cima, ó. Ó, um, dois, três. Aí, eu segui ele até aqui em cima, tá vendo? Que dá na direção deste leque. Coloquei a marquinha aqui no primeiro ponto alto do bloquinho de três pontos altos. Do outro lado, eu fiz a mesma coisa, ó. Um, dois, três. Ó, tá vendo? Vim até aqui, ó, na direção, ó, deste leque. E no primeiro ponto alto, coloquei a segunda marquinha. Ou você pode dividir aí da forma que você achar melhor pra você, desde que fique meio a meio da sua peça. Pra não ficar, depois, diferente na hora de colocar o encaixe na tampa do vaso. Com o barbante laranja, eu vou amarrar aqui, ó, o fio. Você pode fazer um, dois, nozinho, se preferir, ou somente dar uma laçadinha e iniciar. Faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntes, certo? Aí, você vai vir aqui, deixar a sua peça desta forma. Se quiser, já pode tirar a primeira marquinha. Com a peça nesta posição, eu pulo um broquinho de três pontos altos no próximo broquinho. No primeiro ponto alto, ó, introduz a agulha, pegando as duas linhas, faço um ponto baixo. Faço oito correntes. E vou prender a segunda alcinha, aqui, ó. Pulo um broquinho no primeiro ponto alto do próximo broco. E vou trabalhar com esse padrão, faço aqui um ponto baixo. Até chegar na segunda marquinha. Oito correntes. Pulo um broquinho no próximo, no primeiro ponto alto, faço um ponto baixo. Oito correntes, pulo um broquinho no próximo, no primeiro ponto alto, faço um ponto baixo. Cheguei aqui na última alcinha. Então, construí oito correntes. Pulo um broquinho. Aqui, na segunda marquinha. Introduzo a agulha, faço um ponto baixo. Eu fiquei com um total de onze alcinhas de oito correntes. Lembrando que eu estou construindo as alcinhas do lado avesso da peça, tá, pessoal? Para iniciar a segunda carreira de alcinhas de correntinhas, subo três correntes, formando o primeiro ponto alto. Mais oito correntes. Então, aqui no início, eu vou ficar com um total sempre de três correntinhas a mais das alcinhas de correntes que eu vou estar construindo. Então, nesta volta, eu vou repetir uma carreira de alcinhas de oito correntes. Então, com mais três correntinhas, eu vou ficar com um total aqui no início de onze, tá? Então, fiz três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Sempre vou iniciar com três correntes a mais. Dou uma laçada aqui no ponto baixo, introduzo a agulha, faço um ponto alto. A partir daqui, sigo construindo apenas oito correntes. Então, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pulo para o próximo ponto baixo, dou uma laçada, faço um ponto alto. Vai ficando assim. Vou trabalhar com esse padrão até a última alcinha e já volto para concluir essa carreira com vocês. Cheguei na última alcinha, construí oito correntes aqui no ponto baixo. Vou tirar a marquinha aqui. Introduzo a agulha e construo um ponto alto. A próxima volta, vou construir com alcinhas de sete correntes. Lembrando que sempre ao iniciar, eu vou ter que construir três correntinhas a mais para formar o ponto alto. Então, construo aqui, uma, duas, três, mais sete correntes, ficando com total aqui no início de dez correntinhas. Então, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Que é três equivalente ao ponto alto e sete para formar a alcinha. Venho aqui no ponto alto, sobre o ponto alto, construo um ponto alto. Construo novamente sete correntes e sobre o ponto alto, um ponto alto. Vou seguir construindo alcinhas de sete correntes e ponto alto sobre ponto alto até a última alcinha. Vou dar uma adiantada e já volto. Cheguei na última alcinha. Construí sete correntes. Agora, eu vou vir aqui, pessoal. Contar de baixo para cima. Uma, duas. Na terceira correntinha, dou uma laçada, introduzo a agulha, faço um ponto alto. Então, a partir daqui, em todas as voltas, vou iniciar com três correntinhas, formando o primeiro ponto alto. A seguir, conto o total de correntes que vou trabalhar. Sigo construindo as alcinhas de correntinhas e ponto alto sobre ponto alto. E vou finalizar cada carreirinha na terceira correntinha, contando de baixo para cima. Ok? Então, a primeira carreira, eu construí com oito correntes, a segunda com oito, esta com sete. A partir daqui, pessoal, deixa eu já dar início aqui com três correntes para formar o primeiro ponto alto. Eu vou trabalhar com esse padrão. Nesta volta, alcinha de seis correntes, na próxima com cinco correntes, na próxima com quatro correntes, na próxima com três correntinhas. Quando chegar a carreira de três correntinhas, eu concluo a carreira e repito mais uma carreira de três correntinhas. Repetindo mais uma carreira, vou ficar com duas carreiras, com três correntinhas e ponto alto sobre ponto alto. Aí, eu faço uma carreira de duas correntes e mais uma carreira com uma correntinha. Ok? Olha como vai ficando, ó. Não tem segredo, tá, pessoal? Então, eu vou dar essa adiantada aí, pra ganharmos tempo no vídeo. Tem que ficar assim, ó. Não pode ficar repuxando muito e nem sobrando aqui, tá? Você vai controlando aí as correntinhas. Se você achar aqui a necessidade de, conforme a extensão do teu ponto, tipo, fazer mais uma de sete correntes e depois fazer uma carreira de seis, aí, fica aí a critério de cada um, segundo a necessidade que o seu trabalho vai pedindo. Seguindo orientações que passei pra vocês, eu concluí aqui a última volta, onde eu fiquei com apenas uma corrente de separação entre um ponto alto e outro. Então, contando da primeira carreirinha, esta é a décima carreira, tá, pessoal? Então, eu iniciei aqui. A primeira alça com oito correntes. Na segunda carreira, alcinhas de oito correntes. Na terceira carreira, alcinhas de sete. Na quarta carreira, alcinha de seis. Na quinta carreira, alcinha de cinco. Na sexta carreira, alcinha de quatro. Na sétima carreira, alcinha de três. Depois, repeti mais uma carreira com alcinhas de três. Na nona carreira, com alcinhas de duas correntinhas. E finalizei aqui com alcinha de apenas uma corrente. Então, o seu trabalho tem que ficar assim, pessoal. Deixa eu ir um pouquinho aqui pra você ver, ó. Certo? Se você achar necessário, quiser fechar mais, repetir mais uma carreira aqui. Dê um ponto alto, uma correntinha, também pode. Eu vou fazer agora, uma carreira de ponto alto sobre ponto alto. Então, inicio aqui com três correntes, formando o primeiro ponto alto. Viro. E sem fazer correntinha, já pulo para o próximo ponto alto. Faço ponto alto sobre ponto alto. No próximo, ponto alto sobre ponto alto. E sigo construindo ponto alto sobre ponto alto, sem nenhuma corrente de separação. Aqui no finalzinho, para fazer o último ponto alto, eu vou virar aqui, ó. Vou contar uma, duas, na terceira corrente, introduz a agulha, faço um ponto alto. E vou construir uma carreira de pontos baixos. Então, venho aqui no próximo ponto alto, faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E vou construindo sobre cada ponto alto, um ponto baixo. Aqui no final, pessoal, sobre este penúltimo ponto alto, faço um ponto baixo. E no último, eu não vou construir ponto baixo, ok? Agora, faço uma corrente, viro e vou trabalhar com esse padrão. Vou pular um ponto baixo. No próximo, faço um ponto baixo. Pulo um, um ponto baixo. Pulo um, um ponto baixo. Pulo um, um ponto baixo. E aqui, pulo um, e no último, um ponto baixo. Faço uma corrente, novamente. Viro, pulo um, um ponto baixo. Pulo um, um ponto baixo. Certo? Aqui no finalzinho, eu faço uma corrente. Viro. E venho aqui, ó, neste primeiro ponto aqui. Finalizo com um ponto baixíssimo, pessoal. Deixa eu mostrar pra você como que ficou. No meu caso, aqui não precisei fazer correntinhas, pessoal, para unir. Mas, se for necessário no seu, fazer uma ou duas, até três correntinhas aqui no miolinho. Aqui, ó. Aí, para fazer a união das duas partes, não tem problema. Você pode fazer, só não vai ficar fechadinho assim, tá? No meu caso, só com os pontos baixos, já deu pra fechar bem aqui. Certo? Olha como que ficou. Agora, vou cortar aqui, pra fazer o biquinho de acabamento. Ok? Então, aqui onde eu fiz o ponto baixíssimo. Corto o fio. Posso fazer mais uma correntinha aqui, para não soltar. Cortar e puxo o fio com segurança, tá? Então, vou fazer aqui mais uma correntinha. E puxar o fio com segurança. Depois, é só fazer os arremates por dentro dos fios. Passando aqui por alguns fios. Como já orientei você, você pode dar três nozinhos, né? Deixa eu passar aqui por trás. Você pode dar... Dividir em duas partes e dar três nozinhos. Aqui, pessoal, é opcional. Se você desejar fazer o acabamento com esse bico, pode. Ou apenas fazer o acabamento com pontos baixos. Certo? Eu vou fazer com apenas pontos baixos. Então, como os meus pontos baixos, eles têm que ficar com o direito voltado para cima. A melhor forma de eu construir meus pontos baixos vai ser nesta posição. Com o bico virado para mim, para que eu possa iniciar aqui, ó. E os pontos baixos ficarem com o direito voltado para cima, ok? Mas você pode se arrumar aí da melhor forma possível. Então, eu venho aqui, ó. Onde fiz o primeiro ponto baixo. Dou uma laçada no fio. Faço uma corrente. Volto no mesmo lugarzinho. Construo um ponto baixo. Aí, vou seguir, pessoal, construindo ponto baixo nas alcinhas de correntinha. Como nós temos três pontos, como em cada ponto alto nós temos três correntes, você tem a opção de construir até três pontos baixos. Mas eu vou fazer apenas dois, pra não ficar muito aberto, tá? No próximo ponto, dois pontos baixos. Como já disse, se preferir, pode construir três pontos baixos ao invés de dois nos pontos altos de travessado. No próximo, dois pontos baixos. E vou fazendo assim, até chegar no final. Quando chegar aqui, volto explicando... Como vou trabalhar nessa parte aqui pra vocês. Agora, aqui nessa parte, eu vou trabalhando, pessoal. Um ponto baixo para cada ponto baixo. Para ficar certinho aqui, não ficar diferente dos outros pontos, certo? Exemplo, se eu fiz quatro pontos baixos na carreira anterior, eu vou fazer quatro pontos baixos aqui. Tô construindo pontos baixos até chegar aqui no último ponto alto trabalhado. Aqui no último ponto baixo, eu introduzo a agulha... Olha, faço um ponto baixíssimo, dou uma laçadinha e corto para arrematar e fazer o acabamento do fio, certo? Então, cortei, dividi aqui em duas partes, fiz dois nozinhos. Agora, eu conduzo aqui, pessoal. Eu prefiro conduzir, tá? Mas você, se não quiser conduzir, já pode cortar as pontinhas aqui. Eu sempre conduzo aqui, não é necessário, tá? Como já disse, é só se desejar. Por mais uns fios... E aí, eu corto as pontinhas. Essa é a minha forma de fazer o acabamento. Mas você pode cortar assim que você fizer os três nozinhos. Olha como ficou, bem acabadinho, como orientei vocês. Ó, deixa eu mostrar pra você. A parte aqui embaixo, ó, não ficou repuxando, não ficou sobrando. Aqui, ó, como eu orientei vocês, se desejar, pode fazer o mesmo bico de acabamento da peça. Ou aqui também, trabalhar com pontos picô, ou somente assim com pontos baixos. Essa é a parte de cima. Particularmente, eu gostei muito, eu amei o resultado final. Vou colocar na tampa pra mostrar pra vocês como que ficou agora com o encaixe da tampa do vaso. Olha, pessoal, como que ficou aqui, ó. Já coloquei, já aqui. Na parte de cima, olha. Tá vendo? Vestiu. Ficou assim. Perfeito, pessoal, ó. Muito bem encaixadinho. Ficou perfeito mesmo. Eu, particularmente, amei o resultado final. Espero que você tenha gostado. De mais esse passo a passo. E no próximo videoaula, vou trazer pra vocês... A frente do pé do vaso deste jogo de banheiro oval Lili.